Vai, 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 vai DJ DN né? Então vocês tem que respeitar, não tem jeito Toca o cara no vídeo pô É o DJ DN de novo? Tomei baia lá na 17 Fui lá pro 12 do sigube e encontrei as mina que mede Omei pra lá, lá na dezessete Fui lá pro doze, tu segui, encontrei a mina que mete Então desce, aquece, desce, aquece, desce Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai selecionar na chota Em cima da minha pinga vai jogar na chota Dona dela brota, normal Só pra sentar com a chota, dona dela pia, porra Pra sentar na piga dos guia do lado ela brota Tenta, 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 tá só, 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 só Olha pra mim com o cara de safado e desce na vara Olha pra mim e ficar de quadrão, vem com bucetão Olha pra mim com o cara de safado e desce na vara Olha pra mim e ficar de quadrão, vem com bucetão DJ DN, né? Então vocês tem que respeitar, não tem jeito Tô com cara no vídeo, pô É o DJ D.N. de novo Tomei bora lá na 17 Fui lá pro 12 do Zing e encontrei as mina que metes Tomei bora lá na 17 Fui lá pro 12 do Zing e encontrei as mina que metes Então desce a cast, desce a cast, desce oi Reflexiona na chota, por cima da minha pica vai jogar na chota Dona dela brota, normal Só pra sentar com a chota, Dona dela pia, porra Pra sentar na pica do esquia, Dona dela brota Senta, senta, senta com a chota Olha pra mim com cara de safado e desce na vara Olha pra mim e fica de quadrão, vem com bucetão Olha pra mim com cara de safado e desce na vara Olha pra mim e fica de quadrão, vem com bucetão